Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar creme de aspargos. O creme de aspargos é perfeito para um jantarzinho rápido, mas delicioso. É super simples de fazer, em 10, 15 minutos está pronto e fica perfeito, fica uma delícia. Tenho certeza que você vai adorar. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de caldo de legumes, aspargos, azeite, creme de leite, alho, sal, farinha de trigo, cebola e manteiga. Vou começar adorando a cebola e o alho aqui no azeite. Enquanto a minha cebola e o alho estão aqui adorando, eu vou aproveitar para dar uma picada nos meus aspargos. Se você quiser, pode guardar as pontas para você enfeitar. Como esses aspargos brancos não são tão bonitos, eu não vou guardar e eu vou bater tudo junto. Vou adicionar agora os aspargos. Já dei uma refogadinha nos meus aspargos, então agora eu vou adicionar a manteiga e aí eu vou adicionar a farinha. Vou mexer um pouquinho e vou fazer que nem um roux, que nem eu faço no molho bechamel. E aí vou adicionando caldo de legume e deixando ele engrossar. Vou deixar dar uma fritada na farinha para não ficar com gosto de farinha e aí eu vou adicionar o meu caldo de legumes. E agora eu vou cozinhando esse caldo por uns 10 minutos e vou mexendo até ele dar uma engrossadinha. Já deixei a minha sopa aqui cozinhando uns 10 minutos, ela já está bem grossinha. Então agora eu vou desligar o fogo, vou bater com o mix. Se você não tiver um mix ou não quiser bater no mix, pode bater no liquidificador. E aí depois eu vou acrescentar o creme de leite. E já era, está pronto o meu creme. Agora é só temperar. Eu vou temperar com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Aí você pode temperar com o que você preferir. Ficou perfeita, está super saborosa. O sabor suave do aspargos combina com o creme de leite, com a manteiga, fica muito gostoso. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!